Está com medo? Não! Que medo! Até agora eu era a segunda. Agora eu já sou a primeira. Não quero ser a primeira nem a última. Ah, então a segunda. Mas não é a segunda. É, a Estéria é a primeirinha. Quem quer a primeira? Tio, quanto que você pesa? Quanto que você pesa? Não, eu não... 100 e 100 quilos. 110 não pode. Quem falou? A placa. É o marido sem volta mesmo. Vai com Deus o Beba lá. Está de boa? Tem 108. Ah, dá nada. Oito a mais e uma queda aí está sem volta. Tem que ir, senhor? Nossa, agora eu lembrei que eu toço bola. Vamos jogar um vôlei. Vamos jogar um vôlei. E depois? Ela trouxe bola. Tem grama aqui, né? Bastante. Vamos jogar um vôlei? Verdade. E desliga a tela. Deixa eu ver a minha tela. Ah, dá. Ai, mulher, não dá para ver. E no Big Tower? Eu vou, né? Depois de você chorar, Adam. Eu fui chorando. Por quê? Porque eu tenho medo da altura. Ah, eu não estou nem aí. Tem que aproveitar mesmo. Coloca a perna. Pé direito aqui. Pé direita aqui. Coloca a perna. Pé direita aqui. Coloca a perna. Pé direita aqui. Pode esperar ali. Ah, tá. Quer ver ele? Pode vir. Não, quer dizer, eu vou com a perna. Segura bem. Pode segurar que você não está aqui do lado não. Você vê que está gravando? Está gravando. Está gravando. Levanta os pés na passagem das gravuras né? Vai, Pati! Vai! Esse cara é engraçado. Pode ir. Ai, moço. Leberta a cabeça lá, já o cabelo para trás não. Leberta a cabeça lá. Olha, Edson. Acho que está bom. Não precisa fazer pressa no braço, lá no final a chegada de uma balanço assim que eu freio, tá bom? Tá bom. Cuidado para não chegar contra a própria mão e depois marca a gente no Iza, pode ir. Tá. Tá bom. Tudo bem? Tudo certo. Não sei se tem que ver ali. Agora sim. Mesmo até difícil. Nossa, eu levei um susto na hora que freio, meu deus. Não sei se tem que ver aqui. Desculpa!